Vira aqui, esse vai virar aqui, vamos lá, aqui ó, a gente vai encontrar sinalização da cor branca, por que da cor branca? Porque aqui é uma via de sentido único, qual é o sentido? Vai todo mundo para lá, seja nessa faixa de tráfego ou naquela faixa de tráfego e não temos a linha contínua simples ou dupla amarela, a gente tem um canteiro central separando, mas a gente já vai entrar numa outra via, as ruas aqui de Canoas são bem largas, né, e você já vê aí como é dirigir quando está anoitecendo, não pegue o seu carro e se jogue de cara no trânsito, não faça isso, tem gente que acabou de pegar a carteira provisória, pega o carro, se joga no trânsito, não faz isso não, treina antes, tá, conhece bem a sinalização, à noite você perde a iluminação natural, à noite algumas pessoas podem ter mais dificuldade, não olhe diretamente para o farol dos outros veículos, pode te causar um ofuscamento de até 6, 6 segundos e isso pode te cegar, pode ter certeza que pode te cegar, a gente vai por aqui ó, cuidado com ciclista, roupa escura, tá, ciclista com roupa toda escura, principalmente agora em inverno, as roupas são mais escuras, né, para reter mais o calor, então cuidado, porque você pode ter um ciclista, você pode ter um pedestre e essa pessoa não se cuida, você não enxerga, você não vê, então cuidado, o risco de atropelamento é enorme e também, quando começou a escurecer, é o que a gente chama de luz cofusco, nessa virada, sabe, do final de tarde para a noite, toma bastante cuidado, já acende o farol baixo do teu carro, acende o farol baixo, tá, não anda com o carro na escuridão aí, sem farol baixo, é o segundo estágio na seta, nesse momento, nessa virada do luz cofusco, o que que pode acontecer? alguns motoristas esquecem de ligar o farol, eles só se ligam mesmo que tem que ligar o farol quando é muito noite, muito escuro e no luz cofusco eles não ligam, então presta atenção para você não encontrar um motorista aí que não ligou o farol, é a hora dos louquinhos, né, para quem me vê trafegando nessa via aqui e acha que, ah, é sempre tão vazio, não tem trânsito aí, não, tem sim, o canoense trabalha durante o dia, agora é o horário dele voltar, ó, agora é o horário do canoense voltar. Olha quanto carro, gente, as suas saídas no trânsito à noite, na hora do rush, na hora que o pessoal está voltando para casa, voltando do trabalho à noite, programa bem as suas saídas, domina bem o carro, não deixe o carro morrer, não vai naquela de eu preciso, eu preciso, eu preciso dirigir a qualquer custo, a qualquer custo dá tudo errado, você tem que dirigir com cuidado, não pode cortar a frente dos outros motoristas, tem motorista que corta, não dá seta, entra de qualquer maneira, não entra nessa vibe não, treina bastante, tá, treina bastante, tenha bastante domínio do seu carro, para tudo poder dar sempre certo. Essa aqui é a Avenida Boqueirão, agora está bem agitadona, é uma avenida que a gente vai sair lá na BR-116. Então, você tem que prestar bastante atenção, olhar bem, tá, eu vou entrar nessa via aqui, não vou pela Boqueirão, vou entrar nessa rua aqui. Eu não gosto de parar assim como esse parou. Vem muito rápido e para muito em cima do outro carro, dá uma falhada no freio ali, o freio não está tão bom, o cara bate. Então, você já vem antes reduzindo e chega suave perto do outro carro. Isso é coisa de apressadinho. Não seja um apressadinho, que não é legal, está todo mundo no trânsito, na mesma situação, está todo mundo na hora do rush. Então, chegar assim, chegando, colando rapidinho na traseira do outro veículo, não é legal. E o cara fez uma infração ali, né? Ele mudou de faixa onde tem linha contínua branca em cima de faixa de pedestre. É justamente para impedir que os carros fiquem mudando de faixa no local que é o refúgio do pedestre. Então, vocês já estão vendo aí motoristas ensinando o que não se deve fazer. E aí Obrigado.